O CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, registrou em todo o Estado, em 2023, mais de 60 mil ações de fiscalização em diversas empresas. O intuito não é de punição a princípio, mas de impedir que acidentes aconteçam. Em Governador Valadares, o órgão permanece atuante. O trabalho dos fiscais do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agrônomo de Minas Gerais, é diário. Segundo o órgão, no ano passado, Minas Gerais contabilizou mais de 63 mil ações de fiscalização em obras. Neste montante, foram encontradas quase 25 mil irregularidades. Segundo o inspetor-chefe do CREA-MG, em Governador Valadares, os números de autuações também são altos. Nós tivemos uma incidência de mais de 2 mil fiscalizações no ano de 2023, o qual ocasionou em quase mil atos de infração. E isso prova o trabalho que o CREA tem feito a favor da sociedade. O trabalho do CREA vai muito além do olhar atento aos documentos de uma obra. É um passo fundamental para evitar transtornos futuros, como danos estruturais em uma construção, incêndios e acidentes que podem provocar a perda de vidas. Acidentes que podem ser provocados pelo trabalho irregular de pessoas inabilitadas. O trabalho do CREA, uma das maiores preocupações é que o profissional que trabalha na nossa área da engenharia, é preciso que ele entenda que o CREA, nas autuações que fazem, não é o intuito de tentar pegar o profissional e só a ele ofender. Não. É para que tenha a condição de segurança. A sociedade tem que estar certa de que o que está sendo edificado ao lado, por exemplo, da residência dela, eu tenho uma pessoa que é responsável por aquilo, que sabe o que está fazendo. E um leigo, conforme eu disse em falar anterior, como é que ele vai recorrer a algo, se o caso acontecer, a uma pessoa, a uma construção, a uma obra que não tem ninguém que é responsável por ela. Então, é imprescindível que qualquer que seja o segmento da engenharia tenha um responsável técnico por todo o serviço que está sendo executado. Esta obra no bairro São Paulo recebeu uma ação de fiscalização do CREA. Por aqui, nenhuma irregularidade foi encontrada. O fiscal explica que as ações são realizadas de surpresa em diferentes setores do município. A fiscalização do CREA, ela vai estar visitando as obras e os serviços de engenharia, agronomia e geossciências para verificar a participação do profissional responsável. Então, a cidade de Valadares, ela é dividida em setores, são sete setores, e cada fiscal fica responsável por, diariamente, estar rodando as ruas, os bairros que pertencem a esse setor e identificando as atividades de engenharia, agronomia e geossciência. E nessas atividades, obras e serviços, nós vamos, então, identificar se aquele serviço, aquela obra tem um profissional responsável acompanhando aquele trabalho. No caso das obras, especificamente, nós olhamos também se aquela obra possui todos os projetos necessários para uma boa condução daquele empreendimento. Um dos objetivos do órgão é evitar que pessoas inabilitadas realizem os trabalhos que deveriam ser feitos por profissionais qualificados. O CREA explica que, além de garantir mais segurança à população, o trabalho ajuda a promover a valorização profissional. A preocupação maior é que o profissional esteja tendo a condição de trabalho e não um leigo ocupando o lugar de um profissional. Então, essas multas, essas infrações que foram geradas durante o transcorrer do ano passado, indica o trabalho árduo que o CREA tem feito exatamente para defender o profissional e dar o lugar que lhe é devido. Profissional com 22 anos de carreira, Claudinei é o encarregado da construção deste galpão comercial. Ele comanda uma equipe de nove profissionais. Para ele, a presença da fiscalização é positiva para os profissionais da área. Uma obra, quando ela tem um selo de fiscalização, ela é uma obra, automaticamente, ela é investigada a todo tempo. Estou referindo sobre quesitos de projeto, né? Então, essa é a missão do CREA. Então, a gente trabalha mais seguro, mais tranquilo em relação a isso. Então, o CREA, muitas pessoas, às vezes, não gostam quando mencionam a CREA. Mas o CREA em si, no nosso entendimento, a gente gosta de trabalhar ao lado do CREA. Por quê? É um leque que abre para nós segurança, não somente quanto profissional, como pode desencadear também acidentes de trabalho. Então, quando tem um profissional na obra, o CREA chega, faz visita, orienta e a gente acaba acatando as normas do CREA. Então, o CREA na obra é muito bem-vindo. Quem descumpre as exigências do CREA está sujeito a penalidades. E, num caso de ele ser fragado com a falta da ART, ele tem que emitir essa ART, essa anotação de responsabilidade técnica e tem que sanar o problema que está sendo feito. Por exemplo, se falta o projeto, se falta o cálculo, tem que ser feito. As sanções que são feitas por isso, o fiscal emite o ato de infração e aí, então, ele é levado para uma câmara de julgamento, que essa câmara é em Belo Horizonte. E lá vão ser determinadas as penalidades que a ele vão ser dirigidas.